O tema da nossa aula de hoje é... Troca! Troca! Exatamente! O verbo trocar é um verbo muito importante nas nossas vidas. Vocês não acham? Ah, exatamente! Já vi tudo, já vi que vocês estão pegando! Então, como se colocar no lugar do outro? Trocar a chave, trocar a casa, o carro, a mente, o tipo de cabelo, o papel higiênico do banheiro. Vocês viram quantas coisas a gente troca todos os dias e nem percebe? E pra gente pensar sobre isso, eu proponho uma troca no formato tradicional da nossa aula. Vamos trocar um pouco o jeito de dar essa aula. Gostaria que vocês formassem duplas. Cada uma escolha uma companheira ou um companheiro para trocar, né? Trocar experiências, trocar olhares, trocar vivências. Vamos lá, vamos lá. Exatamente! Vamos assim, um de frente para o outro, sentindo a energia do outro. Não tenham medo. Se entreguem a essa experiência. Eu quero ver todo mundo, tá? Agora é hora de ouvir. Ouvir um ao outro. As vivências, as experiências, as histórias. Eu quero que vocês percebam e se conectem com o outro. Isso é importante. Conexão! Você e a Luísa terminaram o mesmo, né? Ué, infelizmente. Pensei que vocês fossem reatar. Vamos se concentrar aqui num exercício, vamos? Gente, eu quero concentração, hein? Todo mundo muito concentrado. Deixem a energia acontecer. Não tenham medo, se entreguem a essa experiência. Sabia que a minha filha tá arrasada? Ana Marlene, eu... Eu respeito muito a sua filha. Mas eu preferia não tocar nesse assunto. Por mim tá ótimo. Aliás, pra mim tá tudo bem. Porque assim eu procuro um partido melhor pra minha filhinha casar. Você vai se arrepender, né? Você tá sabendo. Meu amor, você não... Não sabe se alguém conhecia esses hábitos do Norberto além de você? A Thaís, a Mirella e, claro, a minha mãe também. Ninguém mais deve saber dessas esquisitices do Norberto. Não, mas pensa bem. Será que não tinha ninguém que o Norberto conhecesse a tal ponto pra ter essa intimidade? Porque, sinceramente, eu acho difícil ele entrar no teu apartamento sendo procurada. Ainda mais com fotos na internet, jornais, pessoas procurando por ele. O Norberto não tinha amigos, não. Ele se abria comigo. E qual a Arnô, a segurança dele? Bel, mas claro, gente. O Arnô. Nossa, aquele encosto. Ele não me deixava fazer nada sozinha. Ele vivia armado. Eu acho que o Arnô é a capanga do Norberto. Eu acho que qualquer um que tinha contato com esse homem, ou era inimigo, ou capanga dele, né? Tá, mas onde a gente pode encontrar esse tal de Arnô? Não sei. Mas eu vou tentar ligar pra ele agora. Que lugar é esse? Uma estrada abandonada. Gostou? Nunca estive aqui. Não. Provavelmente não. Romântico, não acha? Assustador. Queria te pedir desculpas por usar uma arma pra obrigar você a vir comigo. Eu costumo ser grosseiro com mulheres. Eu só queria saber o que você vai fazer comigo. Muito menos com uma mulher linda como você. Pra onde você tá me levando? Não te falei que era surpresa. Se eu contar, vai estragar. A gente já tá chegando. Calma. Só mais um pouquinho. Alguém por acaso de Deodoro por aí? Eu vi, eu vi. Minha futura cunhadinha. Ele tá na cozinha. Ah, tá, é? É, tá. Eu vou chamar. Um instantinho só. Na cozinha? Me conta, você tá muito nervosa com o casamento? Eu sou mulher de ficar nervosa com o casamento. Dá licença, garota. Eu não falo da mulher. Ai, que saudade que eu tava de tomasso. Bora lá pra casa. Minha noivinha linda. Menino vinagre. Meu irmão gêmeo, Osório. Pediu pra eu te dar um aviso. Ele teve que sair. Pede pra você fechar o estabelecimento. Ok? Claro. Great. Meu irmão. É sobre, querida. Boa noite. É, boa noite. Vinagre. É, eu vou ter que dar uma açaidinha também. Também. Vocês dois. Beijinho. Vinagre. Vitor. Eu vim aqui te fazer um convite. Eu quero te levar pra passear num lugar muito especial. Eu quero te levar para dollars. Tem um convite para a coisa que você está gravando. Eu vou ter que levar para duas seagrem também. Então, eu vou ter uma açaidinha. Eu quero te levar. Eu quero te levar.